Vamos lá, batendo um palco pra cima Tanto mal tem-me feito E os meus sonhos levou Tanto mal tem-me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem-me feito Tanto bem enganado Agora volta chorando Me implorando o perdão Já não me importa seu desconsolo Que chore, que chore Que sobra, que sobra essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que paga o tamo que me causou Que chore, que chore essa malvada Que sobra, que sobra essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que paga o tamo que me causou Vamos lá, acabou Alô, galera, vamos Todo mundo batendo, vamos lá Tanto mal tem-me feito Tanto mal tem-me feito E os meus sonhos levou Tanto mal tem-me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem-me feito Tanto tem-me enganado Agora volta chorando Agora volta chorando Me implorando o perdão Já não me importa seu desconsolo Que chore, que chore Essa malvada Que sobra, que sobra Essa malvada Que chore, que chore Essa malvada Que paga o dano que me causou Que chore, que chore Essa malvada Que sobra, que sobra Essa malvada Que chore, que chore Essa malvada Que paga o dano que me causou Que chore, que chore Essa malvada Que sobra, que sobra Vocês! Que chore, que chore Essa malvada Que paga o dano que me causou Que chore, que chore Essa malvada Que sobra, que sobra essa malvada Que chora, que chora essa malvada Que paga o dano que me causa O que eu te ouro, que eu te ouro Que sobra, que sobra essa malvada Que chora, que chora essa malvada Que paga o dano que me causa O que eu te ouro, que eu te ouro Que sobra, que sobra essa malvada Que chora, que chora essa malvada Me paga o dano que me causa